Nesta terça-feira santa, dia 12 de abril, estamos nos últimos dias do tempo da quaresma E queremos com você pedir a graça de Deus para lutarmos contra a mentira Sejam as mentiras grandes ou mentiras pequenas, são pecados E nós precisamos nos libertar de tais pecados Às vezes podemos contar uma mentira para defender um posicionamento nosso Assim que o Senhor nos fortaleça contra a mentira e assim saibamos viver na verdade Estamos aí na semana santa e sabemos que as mentiras contadas por certos judeus As autoridades romanas levaram Jesus à crucificação Sejamos nós cristãos da verdade e unidos na verdade do Cristo Apresente as tuas intenções para esta terça-feira santa Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir Procurando a quem devorar Resisti-lhe firmes na fé Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador de toda criatura Hoje me levanto pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo Pela força de sua crucificação e sepultamento Pela força de sua ressurreição e ascensão Pela força de sua descida para o julgamento dos mortos Hoje me levanto pela força do amor dos querubins Em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos Pela esperança da ressurreição e do prêmio Pelas orações dos patriarcas Pelas previsões dos profetas Pela pregação dos apóstolos Pela fé dos confessores Pela inocência das virgens santas Pelos atos dos bem-aventurados Hoje me levanto Que a força de Deus me dirija Que o poder de Deus me ampare Que a sabedoria de Deus me guie Que o olhar de Deus me vigie Que o ouvido de Deus me ouça Que a palavra de Deus me faça eloquente Que a mão de Deus me guarde Que o caminho de Deus me esteja à frente Que o escudo de Deus me proteja Que o exército de Deus me defenda Das armadilhas do demônio Das tentações do vício De todos os que me desejam mal Longe e perto de mim Agindo só ou em grupo Conclamo hoje Tais forças A me protegerem contra o mal Contra qualquer força cruel Que me ameace corpo e alma Contra a encantação de falsos profetas Contra as leis obscuras do paganismo Contra as leis falsas dos hereges Contra a arte da idolatria Contra feitiços de bruxas e magos Contra saberes que corrompem o corpo e a alma Hoje Cristo me guarde Contra veneno Contra fogo Contra afogamento Contra ferimento Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo embaixo de mim Cristo acima de mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo ao me deitar Cristo ao me sentar Cristo ao me levantar Cristo no coração de todos a quem eu falar Cristo na boca de todos os que me falarem Cristo em todos os olhos que me virem Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Nesta quaresma E todos os dias de nossa vida Livrai-nos do mal 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 Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Finalmente, irmãos Fortalecei-vos no Senhor Pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir As ciladas do demônio Pois não é contra homens de carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Espalhadas nos ares Tomai, portanto, a armadura de Deus Para que possais resistir Nos dias maus E manter-vos inabaláveis No cumprimento do vosso dever Ficai alerta As cinturas singidos com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz Sobretudo, embraçai o escudo da fé Com que possais apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai, enfim, o capacete da salvação E a espada do Espírito Isto é, a palavra de Deus Intensificai as vossas invocações e súplicas Orai em toda circunstância Pelo Espírito No qual perseverai em intensa vigília de súplica Por todos os cristãos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe Nesta quaresma Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Nesta terça-feira da quaresma Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus